Sou pobre, feio e triste, sou só, sou negro e não tenho ninguém. Meu mundo não existe, pois nasci triste e cresci sem ninguém. Sou pobre, feio e triste, sou só, sou negro e não tenho ninguém. Meu mundo não existe, pois nasci triste e cresci sem ninguém. Meu ser é escravizado, porque sou negro, sou sempre humilhado. Jombão desta coisura, mas se a cor procura melhorar. Há sempre barreira pro negro, seus degraus não galgar. Eles fazem barreira pro negro, lá em cima não chegar. Mas um dia o céu vai descer, com ele virá o Senhor. Prova igualdade e respeito, em que a alma não tem cor. Humilhação que negro passou, churrada de gelo que negro apanhou. Com mim teve que negro trocou, pronto vai pagar pelo que bateu. Vai pedir perdão, vai pedir perdão a quem me morre. E se ajoelhar pra quem escarrou, e se ajoelhar pra quem escarrou. Perdoa-me negro, meu irmão. 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 Perdoa-me negro, meu irmão.